E nos seus últimos momentos, ele disse essas palavras Olhando pra cima, pai, já estás consumado Quando disse essas palavras, um dos seus anjos desceu do reino do céu E pegou o bendito debaixo da tua cabeça e reclinou Aleluia, e quando pingou, aleluia bendito veio com a bandeja na mão E quando pingou o sangue do cordeiro na bandeja O sangue de Cristo, dali nasceu Aleluia, dentro daquele homem Jesus Saiu o Espírito do Todo-Poderoso, chamado Verde E era o perro que se fez carne, estava com Deus e era Deus Saiu o Todo-Poderoso, aleluia da mão do anjo da bandeja Pegou, aleluia aquele sangue e pegou da tua cinta Abriu o seu pincel, aleluia já não ia pintar mais com a cor azul Já não ia pintar mais com a cor amarela e nem com a verde Mas ia pintar com a cor de sangue Glória a Deus, aleluia Jesus E o primeiro lugar dentro do céu Foi dentro do inferno E bateu no inferno e disse eu vim buscar A chave da vida e da morte Aleluia, e foi na casa da morte E disse morte, eu vim aqui A lua é pra pintar A tinta que se apagou dos meus heróis Levantou o nome, qual é o teu nome? O meu nome, bendito É a lua e Abel, levanta, Abel Abel levantou, pintou a tua testa Com o sangue do conselho Abriu o teu nome, o meu nome É a glória, Castané Martí A tinta que se apagou dos meus heróis Meu nome, a mermin a体 A tinta que se apagou dos meus heróis Muito bom O que é o Senhor? 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 O que é o Senhor?